Seja bem-vindo a mais um vídeo nesse maravilhoso canal que te espera. Aproveitando, já vamos fazer aquele bom e velho pedido. Se inscreva no canal, compartilha, já deixa seu like, comenta também. No vídeo de hoje, recebidos pagos. Recebido, na verdade, né? Eu não sei nem o que é isso aqui. Foi uma compra que eu fiz no AliExpress. Fiz faz tempo, muito tempo, muito tempo. E chegou agora. Não sei nem o que é. Bracelete. Boa sorte. Vamos abrir para ver. Né, minha gente? Expectativa está grande. Minha mãe está lá só de olho para saber o que é. Dois pacotes. Então, na verdade, surpreendi. E a gente já não sei nem de onde foi, na verdade, isso aqui, viu? Não sei das quantas. Não sei se foi a do AliExpress ou foi a do Wish. Wish. Bora ver. Minha gente. Minha gente. Minha gente, isso aqui eu comprei bem recente. Bem recente no Wish. Já chegou. Chocada. Se funciona, saberemos agora. Como é que liga? Acho que é aqui. Liga. Só não sei como é que ajeita, minha gente. Ligar, ligou. Duas. Não é não. Só não sei como é que funciona. Duas, nove, quarenta e nove, duas, quatorze. Oito, quarenta e nove, duas, quatorze, zero, 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 cinquenta, oito, dois, três. Gente, não sei como funciona isso aqui. Vou procurar saber e farei outro vídeo, porque realmente não tem como saber agora. Vamos abrir o outro. Esse vídeo, na verdade, é aquele vídeo que as blogueiras fazem, aquele boombox. Mas eu não sou blogueira. Serei, quem sabe. Chegou, minha gente, chegou. 100% compre no Wish do que no AliExpress. Chega muito mais rápido. Pedir ajuda dos universitários. Mãe, me arruma seu celular. Minha gente, chocada. Chocada que o papel grudou aqui. Vamos fazer o teste. Tirar a capinha. Minha gente, funciona. Olha só. Isso aqui é pra deixar o telefone no canto, parada. Ó. E ele, tipo, segura o telefone pra você. É. Oi. Peraí, deixa eu mostrar aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês só um minuto, ó. Ó. Postar aí, viu? Agora, pra saber se tá focando aqui. Tá pegando direito, mãe? Então, gente, minha gente, foi isso. Essas duas coisinhas que chegaram. Esse relógio aqui. Tentar saber qual o mistério dele, pra saber como é que funciona. Como é que configura esse relógio, que eu não tenho a mínima ideia. E... Esta mãozinha. Muito legal. E o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Estou esperando chegar a outras coisas. Assim que chegar, farei também, novamente, esse unboxing. E é isso. Se inscreve no canal. Deixa seu like. Comenta. Compartilha. E até a próxima. E aí